Filco retrátil, e aí ó, vai querer ó, isso aqui tem bluetooth hein ó, aperta aqui ó, entra aqui, e o som que tá aqui ó, escuta aí, ó Você não é quem pensa que é, não é apenas um ser humano, tá vendo, tem também DVD ó, você quer colocar um DVD aí ó, coloca um DVD Quer colocar também pendrive ó, pode colocar o pendrive, também vai funcionar, o que mais, vamos lá Aqui ó, DVD, tem toque de tela, também ó, já deixe seu like, se inscreva no canal, lembrando isso, toque de tela Vira aí ó, aí que bacana Tira o CD Coloca aqui ó, USB Pra querer chama nos comentários, aparelho bom, bonito e barato tem aqui ó, esse aqui é o Filco Ó, carregando, faz a leitura do pendrive rápido Viu aí Tem também cartão de memória ó, coloca aqui ó Ele é apenas um veículo Opa, opa, aqui tá ruim hein, deixa eu segurar com a outra mão aqui, senão eu não consigo, agora foi Você empurra, o aparelho tava indo pra trás, cartão de memória aqui Tá aí também Ó, que bacana Então Agora Ó, você vai empurrando e vai indo pra trás, tem que segurar aqui Agora saiu O que mais, solta a frentinha ó, que legal Solta a frentinha aqui ó Aí Aí fica piscando ali E é isso aí Gostaram o equipamento, ó, vai com esse chicote Lug de 16 dias ali na Dá pra você encaixar E é isso aí Então, valeu Deus abençoe a todos aí Quem quiser ficar com som aí, só Chamar aí nos comentários Aparelho desse com bluetooth Bom demais, né Pense Você diz Meu corpo Minha mente Mas nunca diz Eu sou o corpo Valeu, tchau, tchau 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 Tchau